Tem que pirar, cara. Fala, seus putos! Fala, desesperados! Fala, seus putos! Também estou. Tá dando reflexo, né? Não vou tirar. Fala, galera! Professor Geraldo, e hoje nós vamos falar dos 10 maiores erros que os alunos de inglês cometem quando vão estudar. Erro número 10. Contagem regressiva, viu? Então, erro número 10. Levar o celular para a sala de aula e deixar a notificação ligada. Por que você não pode levar o celular para a sala de aula? Porque você vai tirar a atenção dos outros colegas de sala, vai tirar a atenção do professor, ninguém presta atenção, ninguém aprende nada. Então, o 10 maior erro é levar o celular, deixar a notificação ligada. Solução. Desliga o celular, morda o avião, coloca o celular dentro da mochila. Beleza? Fica ligado. Número 9. Não aproveitar as oportunidades para praticar o seu inglês. Tem muitas escolas bacanas, tá? Que eles fazem eventos e os alunos não vão, tá? E os intercambistas que estão na sua cidade? Todo mundo tem uma mãe e tem uma tia que conhece um intercambista. Então, aproveite que essa galera está aí na sua cidade e vai trocar ideia, vai praticar o seu inglês. Tem gente que fala também, ah, para praticar inglês tem que gastar dinheiro. Fica caro. Não, tem vários sites, tá? Se você quiser alguma dica, ó, a gente vai colocar aqui no post alguns websites que você pode usar para você praticar o seu inglês, tá? Então, seja proativo, beleza? E corra atrás e vai praticar. Erro número 8. Pronto e desanimado para a sala de aula. Tem alguns alunos que chegam na sala de aula e você pergunta, Hey man, how are you? Aí o cara pergunta, Ah, so, so. Galera, se for para a sala de aula, tá? Vai animado, querendo aprender, tá? Então, não vai desanimado. Se for para ir desanimado, fique em casa, vai dormir, vai assistir televisão, vai fazer uma outra coisa. Porque se você não tiver, tá, interessado em aprender aquele conteúdo, certo? Ele não vai entrar na sua memória, ele vai entrar na sua mente. Então, não cometa esse erro. Tá cansado? Fique em casa, vai dormir, precisa muito de inglês? Então, faça um esforço, muda a mente, beleza? Número 7. Então, é um pouquinho relacionado com o desanulado número 8, tá? Que é não ser proativo. Tem um livro que chama Código de Talento, um livro muito bacana, que ele fala que um dos principais fatores para você aprender qualquer informação mais rápido, para você assimilar aquele conteúdo, você tem que ser proativo, você tem que querer, você tem que ter curiosidade. Então, os maiores erros é não ser proativo. Eu não posso beber muito café antes de gravar vídeo. Não, eu fico um pilhadaço. Erro número 7. Ok, erro número 6. Ter contato com o inglês uma vez por semana só. Galera, uma vez por semana é a frequência que eu tomo banho, então tem que ser maior do que uma vez por semana. Galera, uma vez por semana é muito pouco. Tem um estudo sobre a curva do esquecimento, que eles falam que a gente tem que repetir 24 horas, depois 7 horas, a mesma informação. Depois 30 dias, depois 3 meses. Ó, isso não é uma verdade absoluta, mas tem funcionado muito. Então, se você estudar apenas uma vez por semana, você vai esquecer muita informação. Então, tem que repetir bastante aquele conteúdo. Então, uma dica, tá? Estude inglês no mínimo duas ou três vezes por semana. A gente sabe que tem várias pessoas dando dicas. Você tem que estudar todo dia inglês, você tem que ler todo dia. É bacana? É. Mas é difícil a gente estudar todo dia. Então, tenta aí estudar umas duas, três vezes por semana, viu? Beleza? O quinto maior erro é não fazer resumos. Como que você vai revisar a informação de sala de aula se você não tem resumos? E por que isso é ruim? Porque depois, na próxima aula, você vai obrigar o professor a ter que explicar tudo de novo, escrever tudo no quadro. Então, nós que trabalham com resumo, eu trabalho muito com resumo, todos os nossos professores também, os nossos alunos, em poucos segundos, eles conseguem revisar o conteúdo de sala de aula, quando você tem um resumo. Então, galera, faça resumos. Não caia nesse erro, beleza? Quarto maior erro tem muito a ver com o quinto maior erro, que é nunca revisar. Tem gente que só vem para a sala de aula e não revisa, não estuda em casa. Tem que revisar. Como a gente já falou lá da curva do esquecimento, tem que revisar 24 horas. Dormiu? Acordou, tia? Pegue e dá uma revisão rápida. Depois, no final de semana, dá outra revisão. Depois de 15 dias, faça uma revisão. 30 dias, dá outra. Beleza? Então, revise. Revise o conteúdo. Galera, revisão é o santo grau da aprendizagem. E tudo que a gente testou, tudo que a gente revisa, a gente aprende mais rápido, a gente internaliza aquele conteúdo. Porque a memória é assim, tá? Se você não revisa, ela entende que aquela informação não é importante e você vai esquecê-la. Beleza? Terceiro maior erro. Mindset. Galera, eu já vi muitas pessoas que elas ficam pensando Ah, inglês é só para gênesis. Eu não vou aprender inglês nunca. Inglês é muito difícil. Sabe como é que eu sei disso? Porque eu já tive esses pensamentos também. Agora, vai a pergunta. Eles me ajudaram em alguma coisa? Nunca. Nunca me ajudaram. Então, galera, não tem esses pensamentos que vão te bloquear. Não. Você tem que ter pensamentos que vão te impulsionar. Que vão te levar ao próximo nível. E como que você vai trocar esses pensamentos? Ó, é muito difícil, né? A gente colocar um pensamento novo. A gente sabe disso. E qual que é a solução? Dica desesperada de hoje. É pegar as pessoas que já passaram pelo que você está passando e ter elas como referência. Exemplo. O João, meu vizinho, ele já fez inglês, morou fora e hoje conversa. Ou então, a Maria nunca morou fora nos Estados Unidos e conversa inglês muito bem. Ela trabalha numa empresa multinacional. Então, pega essas histórias pra te inspirar. Se o João fala inglês, eu também falo. Se a Maria fala inglês, eu também falo. Maria não é um gênio. João não é um gênio. São seres humanos. Beleza? Então, ó, troca o seu mindset. É muito importante. Mindset negativo não vai te levar em nenhum lugar. Beleza? Como que eu sei? Porque eu já tive. De vez em quando eu tenho também. Beleza? Mas é assim. Secreto. Número 2. Ter medo de errar. Galera, medo de errar é normal. Todo mundo tem medo de errar. Eu tenho medo de errar. Você tem medo de errar. O Papa tem medo de errar. A mãe do Papa também. Então, todo mundo tem medo de errar, tá? É o seguinte. O que a gente ganha com medo de errar? DJ, coloca o grilo aí. Coloca o grilo. Tá bom. Então, a gente não ganha nada, galera, com medo de errar. Então, o que a gente tem que fazer? Usa aquele... Ok. Então, o que você tem que fazer? Você tem que usar aquele mindset positivo para você trocar isso. Esqueci o que eu estava falando. Medir de errar. Tá? Qual que é a dica? De mim tem que errar. Seu mindset. Tenho medo de errar. Eu erro as pessoas... Então, a dica desesperada é... Troque a sua forma de pensar. Seu mindset. Em vez de pensar, se eu errar, eu vou sentir vergonha na frente dos colegas. Pense, cada erro, eu vou estar mais próximo do meu objetivo. Eu vou aprender inglês mais rápido. Porque, realmente, pode perguntar para todo mundo que fala inglês bem. Ou para todo mundo que executa uma atividade bem. Tá? Eles aprenderam muito, errando. Então, o erro é um degrau para o sucesso. Não é andar para trás. Beleza? E o primeiro grande erro... O que a gente colocou em primeiro lugar? Porque ninguém fala isso. Ninguém comenta isso. É que o inglês é uma aprendizagem constante. Você não vai aprender inglês por três meses e não estudar nunca mais. E cada vez vai aprendendo mais rápido. Não. Você vai aprender inglês pelo resto da sua vida. A gente estuda muito. A gente estuda até hoje. A gente aprende coisa nova até hoje. Às vezes, o aluno fala... Teacher, what is this word? E a gente não sabe a palavra. Beleza, sou professor, não sou dicionário. Beleza? Sua risada vai sair lá. E a gente fala assim... Teacher, what is this? Então, a gente não sabe sempre. Então, a gente está aprendendo. É aprendizagem constante. Até o nativo. A gente não aprende português também. Cada dia, a gente aprende uma coisa nova. Então, o inglês é uma aprendizagem constante. Então, não se fruste. Não se fruste. Frustre. Não se fruste. Errei. Frustrar. Frustrar. Não se fruste. Não se fruste. Não tem nada a ver com fruta. Frustre. Frustrar. Não se frustre. Não se frustre. Frustre. Frustração. DJ, coloca a palavra certa aí. Então, não é para você se frustrar. Não é para você se frustrar. Esqueci. Perdi a linha. Então, aprendizagem constante é para você não se frustrar em querer aprender inglês em uma semana. Não. É para o resto da vida. Então, não comenta esse erro de ficar magoado. De não saber que o inglês é uma aprendizagem constante. Tá? Agora, call to action. Espera então. Isso aí, galera. O diretor pediu para eu não mexer muito porque eu estava saindo do foco. Então, eu vou ficar assim como um boneco de Olinda. E... Curta a nossa página. Mande mensagem. Pode mandar presente. Jogue likes para a gente. Não jogue pedras. E é isso aí. Se tiver algum comentário, alguma dica, pode mandar para a gente. Vou levantar a mão bem devagar aqui. E te vejo no próximo vídeo. Bye bye, guys. See you. Eu fico surtado, cara.